E ae, camboi de youtube, sacomé né, só no rolezinho, rolezinho aqui na padaria, todo mundo fala dessa padaria, mas todo mundo quer vir nela Todo mundo fala o que? Fala mal? Não, que eu rodo 10 milhas para vir na padaria comprar pão, porque 10 milhas são 16 quilômetros, mas diga aí, a padaria não é? Você vai ver o ronco dela aí agora Olha a diferença Essa é do meu irmão Agora Não Não! Lá pra casa! Luiz, até mais! Lá pra casa! Luiz, até mais! Lá pra casa! Tem, tem, tem! Lá pra casa! Lá pra casa! Ela vai botar o GPS pra ir pra casa! Ela vai botar o GPS Ou ela vai direto Olha aí né Aquela foi do GPS Bora Cambuí do YouTube Comigo e com o Chocoso Ha 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 Eu montei o suporte da Gopro pra ele de última hora aí, a gente botou o microfone de última hora, vamos ver se vai dar certo essa filmagem, matou a fome, né? Oh, churrasquinho bom, veio comer um churrasco aí no restaurante Rio. Oh, churrasquinho bom, veio comer um churrasco aí no restaurante Rio. Fazendo merda, né? Oh, churrasquinho bom, veio comer um churrasco aí no restaurante Rio. Oh, churrasquinho bom, churrasquinho bom. Essa merda de a gente ficar aqui na Geórgia, parada atrás dos carros. Ele tá se fodendo, galera, porque acostumado lá na Califórnia a pegar o corredor e ir embora. Ele tá doido pra acelerar, mas aqui onde a gente tá andando não tem... Só eu, né, que conheço. Não tem onde meter a mão mesmo e acelerar, mas eu vou dar uma esticadinha ali na frente com ele. Se der, né? Eu tô doido pra ver os vídeos que ele tá gravando. Eu tô gravando na minha moto pra ver como é que vai ficar o áudio. Só escuta o louco dela. Isso aqui é que é o problema aqui da Geórgia, galera. Não podemos pegar o corredor e escola. Tem pra caramba, velho, ônibus escolar. Brincadeira. Cadê a Tchocosa? A Tchocosa tá ali atrás. Então esse é o horário. O pessoal da escola tá largando. 4 e 42. Yep. Primeiro é pra cima. Não sei como ele tá acostumado, velho. Você acostumou ali. No caso a minha, né? Primeiro é pra cima. Não sei como ele tá acostumado. Einander só. Você no cara vai parar. Não sei como ele tá acostumado. Se 생minhol é pra cá. É óleo. É sóốcho do chão. Ele gosta do chão do chão. Eu tô pensando. Eu gostar. Ele vitim потigo. Eu vou parar lá. Lá na frente de novo Pra vocês verem Eu fui pegar a moto do meu irmão mais cedo Pra dar esse rolêzinho com ele Meu irmão A moto estava com os pneus Com aquele braço lá embaixo Que eu peguei e digo Nossa, não dá nem fazer a curva A bicha também é boa de andares Gostosa, muito confortável Boa demais Essa daí Mil, mas parece umas seiscentas Pequenininha Fácil de você mexer Eu achei Pois é galera Esse aqui é que mata a gente Essa espera aqui Mas Nós somos obrigados Porque aqui na Geórgia É proibido Ah, mas por que é proibido? Cara, eu não sei Eu sei que é proibido Tem gente que vem no meu canal Perguntar Por que é proibido? Cara, eu Sinceridade Eu não sei explicar Por que é proibido Cara Sei que aqui na Geórgia É proibido E aí Não sei Ele não esticou, pô. Ok. Olha a tchocosa ali, só no telefone. Depois dessa curva aí que a gente fizer pra pegar 120 lá embaixo, aí eu encerro o vídeo porque fica muito compridão os vídeos e minha bateria já vai e já acaba, galera. Aí pra não acabar eu falando besteira, a gente vai se despedindo aí. Sexto curso. É muito, velho. Eu gosto de curva aí, tem uma dificuldade de quem não gosta de curva. Eu gosto de curva aí. Anda, puxa bruta, velho. Vai lá, neném. Ele tá botando a moto na baixa, que é pra não chamar a atenção. Caralho, bicho. O ouvido dói mesmo. Nossa, velho. Nossa, velho. O ouvido. Tchau tchau. 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 É, é muito forte Essa daqui também anda pra caramba Porque ela tem um torque alto Mas não vai Levanta, levanta Levanta Não vou não, faço nada, tu é doido Valeu galera, eu vou parar o vídeo aqui Sexto curso Até o próximo vídeo Até mais